Apaixonado por um prisioneiro, criado por Vivi, vou deixar esse personagem aqui, se você for no grupo dele comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário Eu e a minha amiga, a gente sonhava em ser policial, mas teve um dia que ela teve que ir embora e nunca mais eu tive contato com ela Mas em um dia, não acredito que eu esqueci o livro Oh, o doguinho lá em cima Tomara que não tenham levado o livro Ufa! Parece que não levaram E eu tô reconhecendo aquela garota Isla? Avni? Amiga, quanto tempo! Tava com saudades Eu também, aí como anda a vida Eu consegui realizar aquele sonho desde pequena, e você? Ainda tô lutando pra conseguir Ah, e se você quiser, tem uma vaga de emprego onde eu trabalho Sério? Sim, se quiser a gente pode ir pra lá agora Claro, bora! Vamos! Mas antes vou passar na minha casa pra pegar os papéis Tá bom Depois de pegar os papéis Chegando lá Senhor, aqui está a moça que eu falei Ok, pode se retirar Vamos começar? Claro! Um tempo depois Está contratado sério? Sim, pode se retirar Ok, com licença E aí, conseguiu? Sim! Parabéns! Obrigada De nada Bem, eu vou te mostrar como é as coisas por aqui Ok? Aqui são as celas Quem é aquele? Aquele ali se chama Jeff E o que ele fez? Ele é um dos chefes da máfia Entendi Por que foi que você está olhando assim? Nada não Ok Um tempo depois Sinal tocou Que sinal é esse? Ah, é para os prisioneiros irem comer Ah, tá Vem, vamos abrir as celas Bora Bora Bora, saindo Pô, o tal do Jeff saiu E aí, conseguiu? Ainda não consegui Como assim ainda não? Não deu, cara Eu dei tempo suficiente Você sabe que as coisas aqui são bem difíceis Ah, é? De nada, véi Tá doido, cara? Se afastem agora Isa, leva o Jeff para a enfermaria Ok, vamos Na enfermaria Ai, tá doendo Nossa, que novidade Por que você está me olhando desse jeito? Que jeito? Desse jeito estranho Ah, deve ser coisa da sua cabeça Haha Sei Que bom que sabe Vamos, Isla Mas e ele? Pode ficar tranquilo O policial vai ficar aqui Ok, então Amiga Oi? Você pode fazer o turno da noite por mim Porque eu vou ter que sair Claro que sim Muito obrigada Estou te devendo uma Que isso, de nada A noite Já estou indo E qualquer coisa Chama os números que eu te mandei Ok, tchau Tchau Pode levar Ok, vamos Tá levando ele pra cela Entra Hoje é você que vai ficar aqui Não é da sua conta Tá bem esquentadinha, hein? Acho que você vai ficar bem calado Tá, né? Hum Acho bom Já estou entendendo o que ela quer fazer Ela quer disfarçar que não gosta de mim Ou ela é a si mesmo Moça Hum, oi Pode já ir pra casa Eu vou ficar agora Ok, com licença Pode ir pra casa Ok Lá foi ela Hum Filha, que demora foi essa? Ah, é que eu achei o emprego dos meus sonhos Tive que ir lá ficar pra amiga Entendi, vai descansar Filha, amanhã você trabalha Ok, boa noite Boa noite No quarto Eu achei tão estranho Que doido Bom, vou dormir Estou muito cansada No dia seguinte Bora Que horas são? São seis horas Só mais cinco minutinhos Ah não, você vai levantar agora Aff Uns minutos depois Tchau mãe Ah filha, vem aqui Antes de você ir embora Espera aí, Avni Pode falar, mãe Ok O que houve? Filha, sua prima vai vir pra cá Quê? E ela vai vir hoje Mas que saco Retrate ela bem, viu? Aham Só isso? Sim Tá, então tchau Tchau Vamos, Avni Bora Parece que ela não gostou muito não, gente Um tempo depois Por que você está com essa cara Desde que a sua mãe falou A minha prima vai vir Aquela que você não se dá bem? Ela mesmo Nossa Se não tocou Bora lá Bora Pode sair Claro, querida Oi, tia Oi Deixa que eu te ajudo Ok Meu Deus Ela botou a tia dela pra levar as malas tudo Que folgada Policial, pode vir um instante comigo? Ok O que você quer? Nada não, minha querida Pode ser passando de mim agora Ou você pensa Hum Sinal tocou Bora, queridinho A filha sacou o que eu estava fazendo Ela espera, meu filho Entra Tá Com medo dele fazer alguma coisa com ela Um tempo depois Amiga Oi, tá precisando de alguma coisa? Sim, eu vou sair rapidinho pra pegar uma conta Pode cuidar daqui? Por favor Tá, eu cuido Obrigada, amiga De nada Ela por aqui acha o melhor pedir desculpa pelo que eu fiz Ei, Isla O que foi? Ah, desculpa Pelo quê? Por ter te usado pra fugir Tá, eu te desculpo Obrigado Um tempo depois Tchau, amiga Tchau Em casa Oi, mãe Cheguei Ela saiu Tava com saudades de mim, priminha Eu senti saudade de uma cobra Eu não Continua chata como sempre, né, Isla? Prefiro não responder Vou pro meu quarto Essa menina vai fazer alguma coisa Vai te sentindo no dia seguinte Hum Que susto, garota Por que não me acordou? Eu estava tão fofa dormindo que eu deixei Ok, né, vou me trocar Tá bom Uns minutos depois Vamos Posso ir com vocês? Ah, não Só o que me faltava Quem decide é ela Nossa, obrigada, amiga Por favor, Isla Tá, tá Vê se fica quieta Ok, mas eu não sou mais uma criança Pois parece Vamos Já estamos ficando Tá ficando tarde Bora Um tempo depois Nossa, que gatinho Qual o nome dele? Ele se chama Jeff Muito lindo ele Ela levou ela O que foi? Gosta dele? Eu não, tá doida? Acho bom assim O caminho fica livre pra mim Mas se achar Isla vem a minha sala Bom, vou ter que ir Ver se fica quieta Gente, ela levou a prima dela Pro trabalho Ah lá, por que você me chamou? Bom, chamei você aqui Pra ir em uma troca de tiros Será que eu vou? Vou sim, senhor Ok Já já eles estão Certo, com licença Meu Deus Só faltava deixar a prima dela Cuidando do cara, véi Que? Socorre ela Amigo, você tá bem? Não Socorro Nossa, gente Ela foi atingida Cuidem dela, por favor Uns minutos depois Hanna, o que foi, garota? É a Isla Ela levou tiros Quê? Avisa a mãe dela Ok Nossa, pelo visto Ela se machucou Tomara que ela fique bem Que situação O que foi, Hannah? A sua filha levou tiros Quê? Em qual hospital ela tá? Ela tá no... Ok, eu tô a caminho No hospital Como minha filha está? Ela tá bem Só vai precisar tomar alguns medicamentos Ufa, que bom Sim Um tempo depois Bom, por enquanto ela vai ficar Você ouviu, né Isla? Bom, aqui estão os papéis dos medicamentos Ok, obrigada Por nada Vamos, filha Bora Dias depois Finalmente eu vou poder Vou dormir O dia seguinte Hoje é o dia que eu vou voltar a trabalhar Uns minutos depois Tô pronto Acho melhor eu ir Chegando lá Bem-vinda de volta Ontem, tem churrasco, véi O que é que tá fazendo fora da cela? Nossa, eu não tinha nem percebido Pode deixar comigo Ok Gente, a prima dela não vai sair do limar, não? Ah, oi Quem te deu permissão pra ele sair da cela? É, é Bora pra cela agora E você, Hannah Depois a gente resolve Entra na cela Por que você tá tão bravinha? Eu só tô fazendo o meu trabalho Não precisa ficar bravinha não, tá? Você não deve satisfação da sua vida Aham, sei Para de rir É que foi engraçado ver você toda bravinha Hum, bom, vou trabalhar Um tempo depois Vamos, Hannah Quando a gente chegar em casa A gente vai ter uma conversa Muito séria Ok Essa garota vai ter que ir embora Por que, filha? Porque essa garota soltou a sala de um dos prisioneiros Hannah, você fez uma coisa dessa? Sim, eu fiz Desculpa, Hannah Mas você vai ter que ir embora hoje mesmo Isla O que? Falei algo de errado? Foi o que eu pensei Tudo bem, eu vou embora Já vai tarde Eu entendo que você me odeie tanto assim Eu escutei errado ou você tá? Sim, você escutou certo e me desculpa E ele realmente te ama Sério? Sim Obrigada, Hannah Vai virar amiga De nada, Isla Gente, ela vai virar amiga Hoje eu vou me declarar Será que eu tô fazendo a escolha certa? Vamos, Isla Melhor eu ir Ela vai se declarar pro prisioneiro Com licença amiga Eu vou ali e já volto Ok Jeff? Ah, o que foi? Vem comigo Ok O que você quer? Bom, eu vim falar uma coisa Fale Eu vim me declarar pra você Prossiga É as vezes que você tudo muda A vida tem cor As silencias aparecem Só há espaço para alegria Seu sorriso é um raio de sol Seu esperança é o verdadeiro presente Uau Eu estou realmente surpreso E aí, o que vai? Bom, eu e ele começamos a namorar E eu me sofri muito pra tirar ele da cadeia E ele decidiu mudar Então vamos dizer que isso é um Fim História Que revira a volta Como vocês viram Ela entrou ali pra trabalhar Começou a gostar do prisioneiro Depois ela lotou com a prima dela Também tava dando em cima dele Aí meio que ela deixou pra lá Mas no final a prima contou pra ela Que ele também era apaixonado por ela Então ela foi lá se declarar E eles terminaram felizes Ele tomou o rumo na vida dele E eles começaram a namorar E ele parou de fazer coisa errada Pelo que eu entendi Eu gostei de mais histórias Espero que vocês tenham gostado também Não se esqueça de passar no canal Da criadora da Vivi Link tá aqui no primeiro comentário fixado Deixa eu pedir vocês lá Que é muito importante Vai lá, deixa muito like Se inscreva no canal Eu vou ficando por aqui Muito obrigada a todos que vocês se esqueceram E até o próximo vídeo Fui